Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês um servidor incrível de Dragon Block C para Minecraft de PC e Minecraft de celular. Sim galera, dá pra vocês jogarem nesse servidor mesmo sendo de celular, então bora mostrar que é bem divertido. Bom, antes de tudo, Gabs, estamos aqui no servidor do DBC Champions, cara. Você tem lembranças disso? Cara, esse servidor aqui, ele é muito legal, mano. Muito legal mesmo, Crazy. Rapaziada, pra quem não sabe, eu e o próprio Gabs Low fez uma série jogando nesse servidor aqui lá no meu canal 2, no Crazy 1007. Então se você nunca assistiu, assiste lá, porque esse servidor é incrível. Antes de tudo, Gabs, vamos pegar aqui o nosso kit, cara. Bora, mano, é só digitar barra kits, né? É, até porque se digitando barra kits, você pode pegar o seu kit, tanto kits principais, que aí mostra aqui, ó, inicial, semanal e o também de comida. E também você pode ter os kits VIPs, né, que no caso é o kit Osaru, Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, 3 e o God. Cara, eu tenho um kit youtuber, eu não sei qual VIP eu consigo pegar não, Gabs. Cara, eu acho que você deve conseguir pegar o último, né? Será? Eita, eu consigo pegar o último. Eu roubei, roubei, roubei. Galera, se isso daqui acontecer no servidor, tem algo muito legal, que no caso é o barra mochila, que é onde você consegue guardar os seus itens. Ó, barra mochila abrir. Ih, meu Deus, Gabs, minha mochila tá cheia, mano. Minha mochila está cheia, aliado. Eu sou muito profissional nesse jogo, mano. Pô, é que a minha não tem nada, eu vou roubar todos os seus itens aqui, ó. Bom, Gabs, aproveitando aqui que o meu inventário tá cheio, você pode me dar uma ajuda, cara. Uma coisa que qualquer um do servidor pode fazer, mano. Cara, e o que que é? O barra mochila transferir, mano. Ó, eu coloco o seu nome, aceita... Ih, por que você não tá aceitando? Aceita aí, véi. Ih, rapaz, calma aí. E aí, Gabs, posso te dar algumas coisas, mano? Cara, pode mandar o comandinho aí, vai. Ó, tá aí, ó. Uma mega espada pra você e muitas carnes, mano. Tô aceitando aí. Cara, obrigado, né, mas tipo assim, pra mim não tá aparecendo nada, cara. Ó, pronto. Transfere tudo. Eu acho que eu transferei tudo, mano. Vê aí se foi. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que... Cara, eu não sei se foi, não. Eu acho que eu peguei tudo que era seu, pra ser sincero. Eu também tô achando isso. Não, não, tá diferente aqui. Cara, é o oposto, Gabs. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Barra mochila abrir e... Não, não sei... Mano, eu não sei o que aconteceu, Gabs, mas beleza. Eu acho que eu te transferi aí bastante coisa, meu rei. Se bem que eu tô com bastante item também, então eu acho que funciona assim, cara. Ô, perfeito, meu rei. Lembrando, rapaziada, se você foi iniciante, tem várias coisas aqui no servidor que pode te ajudar. Tipo aqui, ó. DBC Champions. Seja muito bem-vindo ao servidor. Digite barra ajuda ou barra menu para ter uma noção básica do servidor. Consiga seu TP inicial para começar a sua jornada. Use o barra Warp Guru para desbloquear seu potencial. Ou seja, Gabs, aqui já ensina. E falando aqui, ó, com o Gohan, ele pode te dar a ajuda inicial também, ó. Fala uma... Eu acho que é a mesma coisa, ô, Gabs. É, ele fala um pouco sobre cada coisa do servidor, ó, pelo que eu tô vendo. Sobre maestria, trocas, atributos. Mas aí a gente já chega, né? É, aí a gente já chega. E também tem a Kayle, que fala de training points, ó. Tem o TP inicial, o TP diário e o TP semanal, cara. Cara, eu consigo pegar o diário e o semanal. Mano, eu peguei todos, véi. Eu peguei todos, véi. É, só o inicial aqui não, porque a gente já jogou. Mas eu peguei os dois, cara. Pelo menos agora eu tô bem. E se liga o tanto de TP que eu fiquei, rapaziada. É, eu tô... Eu tô forte, hein, meu parceiro Gabs Lowe. Estou forte, mano. Cara, eu também tô bem fortezinho. Mas tem uma coisa que a gente pode tá mostrando aqui, coisão. O que que a gente pode tá mostrando, meu rei? É, basicamente, se você prestar atenção, bem ali no cantinho da tela tem o nível C. Ah, é verdade, galera. Conforme você for evoluindo, seus atributos, habilidades, fazendo missões, etc. Você vai subindo de rank. Tipo ali, o meu nível é o nível C. Que, no caso, é o primeiro, Gabs. Eu tô nível 60 do nível C, mano. Caraca, eu tô nível 1, mano. Pra que me humilhar? Pô, desculpa aí, cara. Que eu joguei recentemente. Recentemente não, né? Mas eu joguei um tempinho atrás, cara. Ah, entendeu, cara. Bom, galera. Também tem o sistema de economia aqui do servidor. Que você pode ver no barra orb, né? Que você pode dar, tipo, um barra orb vender. Que é, no caso, pra vender as suas orbs. Mas eu não tenho orb pra vender. Então eu não consigo vender nada, Gabs. Eu tô bem pobre. E também tem o barra fontes, que é onde você consegue ver uma fonte. Tipo aqui, ó. Barra warp fontes. Aí se liga, Gabs. Estou aqui numa fonte mágica, meu rei. Caraca, e o comando parece que só funciona aqui em cima, ó. Barra fontes. Dita aí. Ó, vamos tentar ver o que acontece. Barra fontes. Que isso? Fontes mágicas? Eu não sei o que eu consegui. Mas eu peguei... Mano, eu peguei alguma coisa, ó, Gabs. Você energizou sua fonte mágica. Agora sua fonte está ativa. Oxi. Da hora, mano. Eu não sei pra que serve. Ah, deve ser algum buff, alguma coisa pra você ganhar mais coisa no servidor, né? É, aí, galera, vocês têm que ser bem profissionais. Vocês não têm que jogar pra aprender. Porque eu tô aqui que nem vocês. Jogando e aprendendo. E, ô, Crazy. O quê? Vale lembrar que tem como a gente pegar dinheiro também na barra warp mina. Uh, é verdade, hein? Vamos lá? Vamos lá. Até porque, Gabs, dinheiro é o que eu mais gosto. E aqui, ó, tem a mina de esmeralda. E ali tem a mina do quê? Vamos ver. Minas de quartzo. Minas de diamante. E tem minas de lápis azul. E tem todas as minas, ó. Vamos ver aqui as informações com o minerador. Ó, seja bem-vindo à área de mineração. Aqui você poderá adquirir minérios como redstone, lápis azul e diamante, esmeralda e quartzo. Uh, mano, dá hora, velho. Qual você acha que vai ser melhor, Gabs? Cara, pelo que eu tô vendo, você tem que comprar as minas. É sério? É, olha aqui, ó. Digite barra minas para adquirir outras minas. Boa sorte. Deixa eu ver. Barra minas. Cara, você é um gênio. Ah, sem tempo de mina disponível. Então a gente tem que começar com a redstone. Aí minerando na redstone e riupando, cara. Pois é que... Ah, bem legal, né? Não, isso é massa. Mas falando nisso, cadê a redstone? É, embaixo de nós. Ah, embaixo de nós. Vamos lá, então, pô. Eu dizem, ô, Gabs, que eu sou o melhor minerador de redstone do mundo, cara. É, mesmo, é? Aham. E olha a minha picareta aqui que vai fazendo, cara. Se liga. Olha isso. Eu tô aqui embaixo com o seu cabelo caído. Mano, eu tô ganhando muito dinheiro, velho. E muito XP, velho. Minha picareta é roubadíssima, Gabs, louvo. Até travou meu mine, cara. De tão roubada a minha picareta, mano. Aí eu acho que já é o computador. Não vai nem, não. Ah, tá vendo, mano? Tá vendo, cara? Demorou, meu aliado. Demorou. Deixa um dia eu tenho o computador da NASA. Aí você vai ver. Mas, vou, Gabs, eu minerei muito, mano. Eu tô com muito dinheiro, cara. Muito dinheiro mesmo, mano. Caraca, dá pra gente ficar bastante rico aqui. E o Crazy, sabe pra que a gente usa o dinheiro do servidor também? Pra quê, meu rei? Cara, se a gente digitar aqui o comando barra MM, a gente acaba abrindo o mercado mundial. No caso, tem que digitar abrindo. É tipo o mercado... É, mercado mundial. E aqui vende, ó, chave celestial, sublime, arcana, ó, sacola de dinheiro, vende espada, vende muito. O quê? Vende VIP? Que isso? Olha isso. Será que é isso? Eu acho que não, né? Caraca, eu não faço ideia, mas isso aqui é bem louco. Caraca, mano. Insano, insano. Eu gostei desse mercado aqui, desse mercado mundial. Pena que eu não tenho dinheiro, eu sou bem pobre, ô, Gabs. É, a mina resetou falando disso, ó. Vai minerar, cara. Eu tenho 10 milhões, mano. Você acha que isso aqui é muito? Cara, é... Nossa, é muito, Ruxi? É muito? Você tem quanto? Eu tenho 30 mil. Ah, você precisa... Aí, ó, você não veio pra mina? Você viu o que acontece contigo? Ah, cara, eu vou voltar. Vou gastar meu dinheiro, tchau. Ô, Gabs, vem aqui e dá um barra missões, cara. Calma aí, deu um barra missões aqui. Caraca, cara. Porque tem várias dificuldades, ó. Fácil, médio, difícil e nível Deus. Eu vou tentar fazer o nível Deus. Será que eu consigo? Cara, você eu não sei, mas eu não. Ó, tô indo aqui, tem os amassos. Eu tenho até o Super Saiyajin 2, mano. Ó, vou me transformar aqui, então, o Super Saiyajin... Uh, e também tem o Kaioken, tá, Gabs? Eu posso ocupar os dois, mano. Ó, vou utilizar aqui, ó, Super Saiyajin 1. Super Saiyajin... Ih, será que eu não vou conseguir chegar? Super Saiyajin 2, cheguei no 2. Agora ativo o Kaioken e já tô com um milhão de battle power, Gabs. Primeiro, antes de tudo, Crazy Down, se liga. O quê? Ô, antes de tudo, eu quero ver meu Kaioken, mano. Ô, meu Kaioken é nível 5, cara. Até que tá legal, né? Ah, cara, para de falar coisas aí que não tem nada a ver e eu vou derrotar esses amassos. Mano, eu tô vendo você sendo derrotado. Nossa, Gabs, que isso. Beleza, ó, Kaioken vezes 10. Vamos pegar aqui a minha sem zumbi. E será que eu consigo fazer os amassos? Mano, eu não consigo, Gabs. O nível Deus é alto, Gabs. Nossa, cara. Ah, vamos ver outro nível, então, Gabs? É, cara, tava muito difícil. Vamos lá ver o difícil. Nossa, difícil é me acessar tão primeiro, cara. Não, vamos passar aqui. Vamos começar com o Goten, né? Eu acho que o Goten dá pra dar, né, mano? Ah, vamos lá no Goten pra ver, né? Ó, vamos aqui, ó. Peguei aqui uma sacola de dinheiro. Eu vou me transformar, literalmente. Eu não sei por que eu tô neutro, cara. Eu tô neutro. Eu queria ser bom, Gabs. Cara, eu sou 100% bom. Você que é muito mal aí, ó. Toma, Goten. Toma, toma. Meu não dá, não dá, não dá, não dá. Será que o meu dá? Cara, eu acho que eu dou dá ali com o Goten. Eu não tô mudando, não, mano. Dou dá ali, hein? Essas Orbis, que essas Orbis tiram algumas coisas, ó. Que nem eu peguei ali, ó. Você recebeu 60 mil de Training Points e também mais 1.95k de XP. Galera, o Training Points é muito importante aqui no servidor. O Training Points é muito importante porque serve pra você ficar cada vez mais forte. Então é sempre bom você tá fazendo alguns Training Points. E tanto também, galera, que se você dá um barra status, você pode ir melhorando os seus status, ó. Ó, tem aqui o Guia de Habilidades, onde você vai melhorando. Tipo, pode virar o Super Saiyajin, o Místico. Aqui tem o Tristinto, tem a Forma God. Será que eu consigo? Ó, a Forma God eu não consigo, hein? Caraca, mas é bem da hora. Você pode ir aumentando os status aqui, como o Guia de Atributos, onde tem aqui, ó. Dano Externo, Defesa, Penetração de Defesa, várias outras coisas. E muito mais você consegue vir aqui em status. E esse Training Points, galera, além de Missões, você consegue também tá fazendo Rupturas, Masmorras e Rages. Eu acho que a gente poderia fazer uma Ruptura. O que você acha, Gabs? Cara, será que a gente consegue? Ah, vamos tentar, né? Não custa nada. Ó, dei aqui um Barra Rupturas, aí tem, ó, Lutador, Guerreiro, Mestre, Lorde... Mano, vamos começar do Lutador, velho? Cara, eu não consigo fazer, mano. Sério? Porque eu preciso ter Maestria, Lutador. Ah, eu não tenho Maestria, Gabs. Eu acho que eu não vou conseguir fazer nenhuma Ruptura, cara. E, Crisão, você sabe o que é Maestria aqui no Servidor, cara? O que, meu rei? Bom, são basicamente Ranks do Servidor que são necessários pra você desbloquear, tipo, novas Rupturas, Fontes Mágicas, Redes e Masmorras e, literal, tudo isso. Que triste. Então, a gente não vai conseguir fazer Ruptura, nem Masmorra, nem nada, cara. É, porque nós não temos o Rank de Maestria, né, cara? É, galera, vocês vão ter que jogar pra conseguir fazer isso, hein? E lembrando, rapaziada, que nesse Servidor tem vários e vários eventos. Então, é sempre bom você jogar pra ficar ativo. Ô, Crisão... Pode falar, meu rei. E o passe-temporada, cara? Você que sabe como funciona? Ah, essa eu vou deixar pra você explicar, hein? Ai, meu Deus, cara. Vamos lá, então. Bom, basicamente, o passe-temporada conta com nove cosméticos no total, Crisão, e cinco conjuntos e quatro cosméticos para armas. E esses cosméticos que você consegue no passe, você pode ver eles através do barrapasse. Ô, Gabs, eu não tenho passe, mas eu vou dar um barrapasse só pra mostrar pra vocês, ó. Eu não possuo passe, mas aqui, ó, tem várias e várias categorias pra vocês ir jogando e upando. Então, é sempre bom. Mas também tem uma coisa, ô, Gabs, que, além do passe, é sempre bom pra te fazer raid, masmorra, rupturas e tudo. Você sabe o que que é? Cara, eu não sei não o que que é. O grupo, meu rei. Aqui nesse servidor, você pode criar grupos, cara. Eita, então a gente vai criar um grupinho aí de você? Agora. Ih, cadê você? Eu tô aqui atrás de você. Oxi! Então, beleza. É um grupo, né? Então, beleza, né? Então, beleza. Eu não sei o que você fez, não. Mas eu tenho uma pergunta. Qual é a pergunta? Pode dupla de quatro? Ah, mano. Ai, 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 galera. Esse cara aí é só por Deus, velho. Ó, Gabs, pra criar um grupo, é só você dar um barra-grupo criar. Aí, desse jeito, você cria um grupo. E barra-grupo convidar e o nick do seu amigo, você pode convidar ele, você viu? Só que eu não sou seu amigo, Gabs. Eita, então você vai ter que me adicionar como amigo, é isso? Eu vou ter que te adicionar como amigo pra gente jogar, meu rei. Caraca, mano. Me adiciona então, por favor, cara. Ó, usando barra-amigo adicionar, você consegue adicionar seu amigo. Então, aceita aí, Gabs. Aceitou? Aceitei. Agora a gente tem uma amizade. Agora eu posso te chamar pro grupo, hein? Ih, eu posso aceitar aqui com barra-grupo aceitar. Ah, da hora demais, né, Gabs? Mano, muito legal isso aqui, isso aqui é muito bom pra tá fazendo raid, masmorra e essas coisas, né? O pior que é. E outra coisa, galera, se vocês dão aqui o barra-warpes, você vê o quanto a coisa tem aqui no servidor. Tipo, plots, os mestres, que é onde você consegue aprender, tipo, os seus poderes e etc. Que nem o Kaioken eu tive que fazer aqui, ó. A missão com o senhor caiou, então é bom você sempre falar com o mestre. Tem o Bubbles. Tem aqui, ó, é tudo bem na horinha, galera. Desse lado aqui tem a habilidade de Godform, Deus da Destruição. Aqui tem o treinamento do Mestre Kami. Tem aqui o Guru pra desbloquear seu potencial. Além de também ter isso daqui que você pode ficar treinando, ó, galera. Você pode vir aqui, ó, e ficar treinando, que isso aqui sempre é bom pra treinar. É como se fosse uma sombra, só que mil vezes melhor. E também, Gabs, tem aqui o sistema de aprimoramento, ó. Onde tem aqui o Android 21. E ele meio que vai aprimorando algumas coisas pra você. Sendo bem sincero, Gabs, eu não entendo muito bem, ó. Mas, ó, clique aqui para acessar a forja de aprimoramento. E aqui eu posso aprimorar... Hum... Da hora, vou tentar aprimorar minha espada. Será que eu consigo? Eu acho que eu ainda não consigo aprimorar minha espada, ó, Gabs. Ó, refinar a arma, trancar chances. Deixa eu ver esse daqui de refinar a arma. É, eu não tenho nada ainda pra aprimorar, Gabs. Tô triste, mano. Quem manda ser um noobzão, né? Ah, eu ainda vou ficar pró, cara. E, galera, aqui também no servidor tem o sistema de ranqueada, ó. Então dá aqui um barra ranqueada. E você meio que pode fazer uma partida ranqueada. Só que eu não tô conseguindo jogar ranqueada, não, mano. Não sei por quê, Gabs. Cara, é basicamente porque tem que ter várias pessoas jogando, né? E, tipo assim, a gente tá gravando bem tarde. Tem poucas pessoas no servidor, né, entre aspas. É verdade, galera. A gente tá gravando. Já passou da meia-noite, cara. Não me pergunte o porquê a gente tá fazendo isso. Mas o sistema de ranqueada, galera, serve pra você cada vez mais aumentando o seu rank, como qualquer jogo competitivo. Então é sempre bom você jogar ranqueada pra ficar cada vez mais forte e jogar na cara do seu amigo, que ele é um noob. E lembrando que todas as informações tem no barra wiki, galera. Então caso vocês estejam um pouco perdidos, dá um barra wiki que você consegue ver todas as informações do servidor. Mas, bom, rapaziada, esse daqui é o servidor do DBC Champions. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos todo mundo jogar comigo, então, o IP e o modpack que tá aqui na descrição, junto com o site, o grupo do Discord e tudo, galera. E comenta uma nota de 0 a 10 pra esse servidor, porque pra mim é 10. E pra você, Gabs? Cara, pra mim esse servidor aqui tem um 0,1, sabe por quê? Por quê? Porque tem uma estátua aqui de um corno, e eu sou corno. Ah, mano, que isso, cara. Tchau, tchau, tchau.